Fala pessoal, está começando mais uma gameplay aqui pra vocês aí de Protobus Simulator Hoje estou com o pedido do Gabriel Sambi Ele pediu pra eu estar fazendo um Apache VIP 4 de Urbelândia Então, estou aqui com ele E ele está na empresa Sorriso de Minas Né, então está aí, ele está sobre o prefixo 5314 Então está aí, a blusão muito top, muito lindo E esse blusão está sobre o chassis Mercedes-Benz OF1721 Litex 5 Então, está aí, muito top blusão É... vai estar aqui no mapa barão Né, que sai a atualização fase 3 Então, resolvi estar gravando esse Apache 4 Aqui no mapa barão, né Bom, está aí, a blusão muito top Né, está aí, o logo da Mercedes-Benz Mostrando ele o carro por fora, né Tá aí, eu vou abrir as janelas lá, né Tá abrindo aqui a porta de passageiro, está entrando já Mas, é que eu não configurei a leiteira ainda, né Então, agora mesmo eu vou estar configurando ainda Fechou? Então, eu vou... Está entrando aqui, né Tá aí, ó Painel 1721 Litex 5 Aqui a roleta, né Porto do meio aqui Então, pessoal É... fomos escalado para estar fazendo o último horário da linha Então, vamos estar fazendo aí o último horário, né Então, eu vou abrir as janelas aqui, né Bom, a janela, duas folhas, né Padrão, duas folhas, né E o piso do blusão é de alumínio Bancos Semi-acochoados Então, está aí, ó Não contei vizinho traseiro Mas, está aí, ó Muito top o blusão Então, vamos estar indo ali na frente, né No nosso local Vou estar configurando o leitreiro Aí, os passageiros já estão entrando aí Então, está aí Só vou mostrar o ronco do blusão para vocês Aí, ó Vamos com o top, hein Então, bora estar saindo aqui do nosso ponto inicial Esperar aqui, né Já deu verde Tem um ponto ali, né Opa, beleza Beleza Então, vou estar esperando o sinal aqui, né Sem massa Bom que o top, hein Tem um ponto aqui, né Já deu sinal aí para descer Valeu, moça Valeu, moça Já deu aí O passageiro aqui Embarcar Opa Tudo certo Tudo certo Tá aí os tráfego E aí, motorista Suave? Suave Vamos virar aqui Vamos virar aqui para ele Esquerda, né Vermelho aqui para nós, né Vamos esperar Bora Vamos embora Então, pessoal Esquerda, eu vou pedir vocês aí para se inscrever no canal Ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações de vídeo Ok E aí, motorista Beleza Beleza Pessoal, comenta aí abaixo se vocês preferem câmera normal, assim, girando, assim Ou vocês preferem essa câmera fixa Para mim, eu gosto mais dessa câmera fixa, ok Mas, comenta aí Qual que vocês preferem que eu vou estar trazendo melhor para vocês Ops Ops Vou tão desacostumado com isso aqui Aí, ó Já não tem arrancado, hein Ah, que da hora Percebi ali no painel, ó Quando a gente muda de marcha, eu mudo também, ó Que top, hein Gostei disso aqui Gostei disso aqui Ops Tudo bom? Tudo bom Bora Agora E aí E aí E aí E aí Beleza. Bom final aí. Nada, moça. Ele tem arrancada, mas a marcha deles são muito curta. O que é isso? O que é isso? Eu me assustei. Vamos lá, moça. A moça ficou doida. A urna entrante ligou. Ponto deserto. Mais um ponto deserto. Olha. Vamos virar, né? Tem gente pra descer. Tem gente pra descer. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou virar aqui para a esquerda Vamos esperar que você amasse Bora, bora, bora Ae Força! Já desceram Bora, tem ninguém para descer Se não é amarelo Ah, não dá mais tempo Vou apontar aqui já Ué meu filho, você está arrumando? Agora sim Ué, os carros aqui estão errados Opa, está dando os lags esquisitos É para eu ir, né Vou tentar desativar esse lag, tá boba? No todas as portas É Ops Vai descer motorista Aonde moça? Só se for aqui Vem Aí não é o ponto final não Olha, todo mundo está descendo Então vambora Ei, pulei uma rua ali É, pulei uma rua E aí Olha o ponto final é a linha o ponto final já é aqui mais passageiros vão descer não ponto final meu filho o passageiro já desceu vou desligar o busão fechar as portas fechar as janelas desligar as luzes vou deixar a coisa aqui ligada então pessoal chegamos no nosso ponto final espero que tenham gostado do vídeo deixa o like se inscreva-se no canal ativa o sininho das notificações comenta aí abaixo o que você achou do vídeo e a câmera pessoal se vocês preferem fixa assim ó como eu gosto ou normal assim ó mostrando o busão se girando assim ok então é isso eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo falou é nóis fuuuu tchau 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 tchau